Música São inúmeros os temas que merecem a atenção da bancada do Nordeste na Câmara dos Deputados. No momento, a prioridade se remete às questões relacionadas à seca prolongada que atinge a região. Eu vou conversar agora com o deputado Pedro Eugênio, do PT Pernambucano, atual coordenador da bancada do Nordeste. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Bom, eu falei que, falei por minha conta, que eu acho que a prioridade, me parece, uma das prioridades, é essa questão toda que remete à seca, essa seca que surpreendeu até, eu acho, muita gente, porque parece que ela é a mais rigorosa das últimas décadas. Tem gente que fala em 50 anos até. Enfim, e isso nos remete diretamente à questão de denox e outros órgãos, voltados para atender essa região no que se refere a fornecimento de água e outras questões. Então, eu disse que essa é uma das prioridades. É, né? Não só é uma das prioridades, mas eu diria que é a prioridade. É a prioridade principal. Evidentemente que nós não podemos esquecer, nem tirar o foco, de outras questões importantes que a bancada sempre discutiu e que precisa continuar discutindo. E eu diria até com mais ênfase agora. Questões que têm a ver com políticas tributárias de incentivo de desenvolvimento regional, a questão da infraestrutura para a região, que tem que estar, evidentemente, em absoluta sintonia com a política nacional de investimento em infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, há um conjunto de ações que dizem respeito ao desenvolvimento regional que, se forem deixadas apenas com o corte nacional, corremos o risco de depois, ao fim e ao cabo, descobrirmos que estaria um curso, um processo de reconcentração ou de concentração nas áreas economicamente mais fortes do país. Portanto, é sempre bom manter o foco de políticas regionais nesses segmentos que são estratégicos para o desenvolvimento de uma região. Agora, evidentemente, a seca é a grande questão desse momento, que nos coloca o desafio de pensarmos, eu diria, dois grandes pontos basilares aí. Um, da resposta emergencial aos problemas que estão colocados aí, de fato, no dia a dia das pessoas, através de medidas mitigadoras de curtíssimo prazo. Coisa de emergência mesmo. Coisa de emergência. Aí, os governos estaduais e municipais estão atuando, mas a grande força propulsora dessas ações ainda é o governo federal. Mas, deputado, em relação ao Denox, por exemplo, parece que é um órgão estratégico em relação à questão da seca. Ele foi desidratado. Vamos, né? Quer dizer, muita gente saiu, muita gente se aposentou, e hoje ele é uma sombra do que foi. Se ele foi eficientíssimo ou não, não vem ao caso. Agora, para recuperar um órgão desse, demora. Não é assim do dia para a noite, né? Quer dizer, quando ele estiver recuperado, a seca já está resolvida de alguma maneira. Quer dizer, já outras medidas foram tomadas, não é isso? Quer dizer, como é que você coloca essa questão em termos de sincronia do Denox? Há questões emergenciais que podem ser executadas agora e que fortalecem um órgão independente de uma reestruturação. E, ao serem feitas, ajuda o órgão até a se recuperar. Vou dar um exemplo. Perfuração de poços. Em nome da bancada, levei a uma reunião de ministros que tratam dessa questão, Fernando Bezerra, Delis Salvat e Gleisi Hoffman, quatro pontos considerados essenciais. Nós precisamos de aumentar o suprimento de água nas comunidades. Fazer uma grande barragem agora é uma medida importantíssima que vai permitir que, no futuro, uma determinada área possa conter essa água. A transposição do Rio São Francisco é uma grande medida estruturante para dar estabilidade aos grandes mananciais, permitir abastecimento de água nas cidades e irrigação em diversos polos de irrigação nordeste afora. Mas essas medidas não vão dar resultado agora. Agora, a água, poços e adutoras de construção imediata com tecnologia que permita montagem rápida de adutoras para levar água em determinadas áreas em colapso hídrico. Os poços, repito, são alternativas fundamentais e, eu diria, até insubstituíveis. Mais importantes do que as cisternas. O programa de cisterna está continuando. Há cerca de 120 mil, se não me falha a memória os dados, de cisternas que serão construídas nos próximos meses. Essas cisternas, entretanto, não adiantam para o momento se não estiverem com água. Então, tem que ter o carro-pipa, que está sendo, o número está sendo duplicado no Nordeste, tocados pelo Exército, são milhares de carros-pipa. E esses carros-pipa, no entanto, tem que pegar água aonde? Tem que haver, em vários casos, em muitos casos, a alternativa é a perfuração de poços. Voltando ao DENOX, para que não pareça que eu estou fugindo da questão. Nós defendemos perante o governo, o governo concordou, das perfuratrizes que iriam ser entregues para os estados, para que cada estado tenha um conjunto de perfuratrizes para fazer a sua política de perfuração de poços, de 70 perfuratrizes, 20 sejam entregues para o DENOX, para ele realizar a perfuração de poços. Mas, recursos financeiros garantidos para a instalação dos poços, porque perfurar e deixar ele tamponado, sem ter ali um chafari, sem puxar aquela água para abastecer uma comunidade, não adianta nada. Há 1.500 poços que foram já perfurados e que não estão instalados. Então, o desafio é que, nos próximos meses, coisa de dois meses, três meses, nesses próximos dias, que o DENOX, a Codevasp também, mas vamos enfatizar o DENOX porque é aquele que foi mais fragilizado e que tem essa vocação mais forte para construir infraestrutura, que os poços sejam instalados e aí haverá recursos para essa instalação. Então, o DENOX pode ser, desde já, fortalecido com medidas práticas como essa. Deputado Pedro Gênesis, a gente está indo para a reta final. Eu só queria, não queria perder essa oportunidade de perguntar para o senhor, então, deputado, outras questões importantes. Vamos sair da seca um pouquinho, que isso é óbvio. Mas, rapidinho para nós, fala para nós sobre outros itens, digamos, importantes na pauta da bancada do Nordeste. Eu diria que um ponto importante é a questão do ICMS, que nós temos que discutir um modelo de gestão do ICMS, um modelo de distribuição, de tributação e de distribuição desses recursos, que não penalize o Nordeste. O Nordeste tem, sempre é acusado de praticar a guerra fiscal, mas os estados que praticam a guerra fiscal o fazem por falta de outros instrumentos de desenvolvimento. Então, nós temos que, junto com a discussão tributária, discutir também a questão do financiamento do desenvolvimento do Nordeste, através do fortalecimento dos fundos. A nossa posição é aquela que já estava presente na reforma tributária da legislatura anterior, que infelizmente não foi aprovada, a criação de um fundo que torne constitucionais todos os fundos hoje existentes para as regiões. E esses fundos constitucionalizados, você tem hoje o FNE, que é constitucional, mas tem o FDNE, que a Sudene faz a gestão, que não é constitucional. Portanto, o recurso pode vir ou pode não vir. Então, fortalecer os fundos constitucionais para que esses recursos possam ser usados para financiar a produção, como é hoje, mas uma parte deles seja utilizada também para as chamadas externalidades, infraestrutura, problemas de desenvolvimento. Se nós tivermos isso bem definido, redefinir também, em outro ponto, o FPE, para que o FPE tenha... Fundo de participação dos Estados. Fundo de participação dos Estados, para que ele possa estar dentro de uma modelagem que seja justa, proporcional à população, proporcional, inversamente, à renda dos Estados. Esse conjunto de medidas, junto com outras políticas de incentivo ao desenvolvimento, elas constituem, digamos, um ponto que diz respeito a um novo modelo de desenvolvimento do Nordeste, que passa pela pós-seca. E a gente volta para a seca, porque agora é o emergencial, mas a gente tem que discutir se nós vamos continuar, depois dessa seca, financiando uma agricultura que é vulnerável à próxima seca, que virá inesoravelmente mais cedo ou mais tarde e destruirá tudo de novo, ou se nós vamos agora, com muita tecnologia, desenvolvimento científico e tecnológico, apropriação de conhecimento tecnológico adequado para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, mas também para o agronegócio, desenvolvermos uma agricultura sustentável no Nordeste, articulada com o conjunto da economia. Sempre que há uma situação como essa, como a seca do Nordeste agora, essas situações trazem grandes lições também, e trazem inovações tecnológicas. Mas, deputado, o nosso tempo acabou e faltou falar de um monte de coisa, acho. Com certeza. De questões relacionadas à bancada do Nordeste. Então já fica aqui, vou deixar já essa proposta, a gente voltar a conversar e falar de outras questões. Com muito prazer, estarei aqui de volta. Deputado Pedro Eugênio, muito obrigado pela sua fala. Eu que agradeço. E a você que ficou com a gente até agora, muito obrigado também. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho